A CIDADE NO BRASIL Repõe, repõe Repõe a guarda do céu Repõe essa guarda do céu Não para não, vai até Chamada da prevenção Enquanto o joelho tem um peito mais pesado Henrique Moreira, Henrique Jernat Ataca o Moralismo Henrique Henrique Jernat Regressão Enquanto o joelho tem um peito colorido super pesado André Malco Merck Venha se meditinho Master, masculino, azul e velho Última chegada Cristóbal Silva, Bob Strike Cristóbal Silva, Bob Strike Última chegada Master, masculino, azul e velho Última chegada Tiago Souza, top de união Master, masculino, branca, médio Última chegada Master, masculino, branca, médio Tiago Souza, top de união Última chamada Atenção na treta Tiago Dilma, dentro de igreja Henrique Henrique Comparece a prevenção Doutinho Doutinho Tiago Souza, top de união Abre o O Prevenção É O O N O O O O O O O Mais que a masculina azul super pesado, que é a currota. Mais que a masculina azul super pesado, que é a currota. Mais que a masculina azul super pesado, que é a currota. Vamos lá, aqui, Luchão. Luchão, Luchão. Pega esse braço aí, Luchão. . Luchão, Luchão. Luchão. Luchão, Luchão, Luchão. Más que a masculina tem o prazer. Luchão, Luchão. 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 A dilação. Vamos ver com ele da� hada, Luciano Cereza. A medida, como a liberação, a Oakland reunião, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.